Oi pessoal, aqui mais um vlog. Então eu venho aqui mostrar, trazer o nosso, o meu Jonathan pra tomar a vacina, né? O nosso papaizinho do Samuel, da Mirella. A Mirella, dá um oi, Mirella. Dá oi. Ó o Samuel ali. E o mesmo, mãe. Oi, gente! Como que diz? Oi! Então é isso. E vou mostrar a minha maquete da Mirella. A maquete dela tá linda, linda. Olha aí, pessoal. Mas a mamãe descolou aqui. Como que é sua maquete, Mirella? Aqui são casinha e casinha. Vou mostrar aqui. E o apartamento deixei. Ah, nós vamos fazer uma melhor, né? Luísa já tá dormindo. É, ele acabou de cair no sono. Acabou de cair no sono. E aqui não é que nós estamos. Nós estamos aqui perto da pracinha dos Pinheiros. Que é, vamos lá, o pracinha dos Pinheiros. Tá tendo que... Olha por essa, né? Doce Pinheiros. É. Gente, hoje vamos mostrar minha vida. O que acontece em dia em dia. O que vai acontecer hoje. Olha a minha família toda, gente. O meu irmão, né, irmãozinho. Olha, eu vou mostrar meu irmão. Ele tá com nove meses, né, mãe? Uhum. Ele tá com nove meses. E já tá nascendo os dentinhos dele, gente. Né, irmão? Olha ele. Os dentinhos, os dentinhos. E, gente, ele puxou a cara do pai, né, gente? Ele vai puxar a cara do pai e do irmão. Que linda, irmão. Gente, minha irmã está aqui. Linda. Minha mãe. Aqui, ó. Pra não mostrar a noite. É mais longe de tamanho. Olha a minha... Aqui, eu tô aqui. A Mirella, o Enzo. Se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Tchau. Fui.